A partir do ano que vem, a partir de 2023, Minas terá voo direto para Colômbia, saindo de Belo Horizonte. Vinícius Costa vem com a gente agora, trazendo mais informações sobre esse anúncio que foi feito ontem. Serão cinco voos semanais, não é isso? Bom dia, Vinícius! Bom dia, Mônica! A expectativa é de, inicialmente, cinco voos semanais partindo do aeroporto de Cofins para um destino para lá de interessante. A Colômbia tem destinos turísticos incríveis, montanhas ao sul, produção de café, inclusive na região de Medellín, praias paradisíacas ao norte, litoral caribenho com mar azul, além de ser também um polo industrial, um polo de negócios, um Bogotá, uma cidade cosmopolista que luta para ser um polo industrial de produção e a perspectiva, claro, é de que muita gente possa partir de Minas Gerais diretamente para a Colômbia. A expectativa para esses voos é início a partir de março de 2023. As aeronaves com até capacidade para até 180 passageiros. Atualmente, o estado de Minas Gerais tem conexões diretas, voos diretos com outros países. Panamá e Portugal, voos diretos para a cidade do Panamá e também para a capital portuguesa, Lisboa, a partir de março. Portanto, agora uma ligação sul-americana, Belo Horizonte, Bogotá. Bom destino, boa viagem para quem embarca nessa, Mônica. O pessoal já vai se programar, tenho certeza. Obrigada, viu, Vinícius?